Tudo errado Ai, BF1 parou de funcionar Ai, meu Deus do céu Jesus, querido Ah, irmão, entra que eu Restarto aqui Me ajuda, Jesus, me ajuda Então, amanhã eu tenho visão Ah, já tá rolando aí? Já Cara, ele ganhou o lanche o ego Morre não, morre não que o pai tá nascendo Ah Cara, essa pistole tem a versão dela aqui diferente do... Só que é na classe de suporte Caralho, eu nem deixei, deixei o maluco meter a faga no cara ali Meter a faquite Olha como é que esse é... Tomamos o objetivo... Quem era que tava de sniper aqui? Morreu agora Ele tava brigando aqui Ele tava na árvore aqui Os caras tão só em três lá Toma no pé Ah, tá com ação fedorosa aí Pra ver se eu bloqueio ela Não se bloqueou ainda Não, a fedorosa, cadê? Cadê ela? Deixa eu olhar aqui Não, a fedorosa sumiu Perdemos aqui Não desistam, rapazes Perguei, ah, meu amigo Não sei que tinha morrido já está ali Não cobrado Tomamos o objetivo bravo Tomamos o objetivo alfa Ele aí, mano É Claro laugh O que é isso? Matar Júnior? Ah Júnior não, mate Deixa eu matar vocês, só não pode desbloquear minha bichinha Nós estamos no controle de todos os objetivos Tem um ai dentro, tem um ai dentro em Vou mover um cara ali Perdemos o objetivo Alpha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah lá eu fiquei sem bala Me olhe com o que é isso? O que tiver isso pra vocês? O que tiver isso pra vocês? Use isso! Faça o curativo! Eu movi o cara pra lá e ele voltou pra cá de novo. Eu quero jogar contigo não, pô. Eu não quero jogar contigo não. Vou mover ele de novo. Perdemos o objetivo, Charlie. Eu não tô nem squad também. Eu não começo sonhando a partida aí. Eu tô sem squad, velho. Vai não, vai não que é furão. Opa, falei galera. E aí, Carlos. Vem pra cá aqui. O desgraçado voltou pra cá de novo, tu acredita? Coitado é que ele... Mas o Carlos entrou lá agora. Ai, Carlos, vamos. Porque estamos ferrados aqui. Tem 300 negros de um lado contra a gente. Não deu tempo de eu pular não, velho. Dá vontade de tirar ele do servidor. Cadê quem? Vou passar aí. Minha mão coça. O cara aí, o Erotic Ferreira ali. Ele entrou por último. Tá, argentino. Acabaram com a minha estrignação ali. Não é o que ele fez. É que, tipo, ele entrou do lado que tinha mais gente, entendeu? Aí ficou a gente com cinco e eles com três. Aí eu movi ele pra lá. Delimou, chato aí. Ah, ele voltou pra cá. Só que agora eu já enchei o lado de lá, entendeu? Caraca, mas pera a mão, gente. Porra, nessa altura eu não tiro, mano. Pegão, vamos pegar a Alpha agora. Ah, Jesus. E aí, Carlos? A sensação de pistola eu matou. Ah, estriguei na puta. Toma, eu acho que ele tô querido. Olha o cara solicitando uma aninha. Puta, que pariu, mas tá virado numa zona, né? Não, 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 não. Não, não, não. Marca aí, Junior, marque aí. Esse é o objetivo de captura. Esse é o objetivo de captura. Nossa senhora, me vi. Entortei tudo. Caralho, tá perdendo a Alpha aí, velho. Não, não, tá perdendo a Alpha. Nossa! É, velho, meu Deus. Perdoou agora, né, men? A gente tinha sido ralpado. Eu tinha sido ralpado, cara. Ah, quem que foi pra me dar um revive? Ai. Foi mal, foi mal, velho. Ah, não. Corre não, mano. Não adianta, não ganhei uma do Carlos. Mesmo se eu não tivesse ralpado nessa distância, eu tinha te matado. Não, eu tava ralpado já, pô. Foi headshot, não foi? Eu tô carma errada, filho. Eu conheço ele. Ô, chato, que rodem pra quê, ô, chato? É o Junior, pô. Eu sei que é o Junior. O cara tá enchendo o saco aí, solicitando ordem. Vou levar um pé no cu, já já. Pode ser esse que foi, não. Ai! Meu Deus, que que é isso, mano? Estamos perdendo o objetivo Alpha. Caralho. Podem. Podem. Tomar dano, né? A granada explode no pé do cara, o cara não toma dano. Ah, a gente tem que dar ordem na casa do caralho. Só precisa eliminar os dois aqui, né? Não. Médico comanda. Bora, bora. Aqui é só medico. É. Não, não, não. Acho que a gente tem que ficar aqui, ó. Vê essa bandeira aqui. Ele voltou de novo, Junior. Ele pediu de novo. Ele vai levar um King de novo. Ele vai trancar. Agora vai ficar lá. Agora vai ficar lá. Deixa o cara pra fora do negócio e trancar. Vem aqui, Carlos. O cara aí chegando. Estamos quase lá e nosso tempo na nossa casa. Saiu do pelotão? Não. Vem. Vem. Tem cara chegando aí, mano. Tô aí? Nossa, mano. Não, não. Mas eu vou por aqui. Vou passar por aqui. Não deita igual baiano, não, pô. Caralho, já nasci no fogo aqui. Tem outro, mano. Olha isso, cara. O cara não... Bota, cara. Caralho. A droga é uma coisa super engraçada, velho. Vai voltar pra lá. Entrou de volta, o sapo aí, ó. Vamos na Brava agora. Vou pegar uma coisa. Caraca. Tô vendo essa sujeira aí, meu irmão. Pronto, porque ele não entra mais. Agora eu vou deixar privado e sair sem querer dessa merda. É. Já botei. O sniper não tá com nós não, né? Está desmendendo o objetivo, Charlie. Ataquem homens. Se a turma é um objetivo. Meu inimigo escota, mano. Morreu não! Morreu não! Atira, atira, atira no... Não vai. Para os curativos! É porque era sem mira, pô. Tá bem aí, peraí. Eu tô ali solicitando um anime pra ele mesmo. Tomamos o objetivo bravo. Tomamos o objetivo. Olha lá, tem um cara lá no fundo, lá, indo pra tirar lá. É geral lá. Eu quero só o noob, quero só o noob, quero só o noob. Ah, o cara que me pegou de Snipe, mano, olha! Eu quero ter pra ver já nas entradas, viu, você indo pra aí. Eu não vejo quantos Kilo faltam ainda pra essa fedorenta. Cadure esse maldito objetivo! Você é muito melhor fedorenta aí, né, Thiago? Não. Também te joga tanto, velho, é bom. Não, porque eu não sou muito jogado de médico, né, Fim. Carmo é bom. 40 eliminação com a CK. Eu fiz 32% só ainda. Chato, hein? Chato, hein? Deixa eu matar vocês aí, só. Ele tá te irritando, cara. Leva esse cara pra lá, velho. Não, não. Tô dizendo... O Carlos, não matei nenhuma vez ele. Chato. Tem que continuar, tem que continuar assim. Nossa! Toma! Ah, mas agora é dois contra um. Não importa. Caralho, não morreu não, maluco! Caralho. Uai, meu boneco tá de sniper essa merda, é? Era o Mike. Capture esse objetivo! O outro tá fumado, não sabe nem que clássico ele joga. Caralho, mas eu dei 300 tiros no Mike, mano. Ele morreu. Não pegou no chão não, maluco, Thiago? Nossa! Ó que merda, eu mesmo me matei. Eu fui jogar a vida, joguei e foi granada. Eu vi. Pior que eu vi. E depois eu falo, é noob. É o noob! É o noob! Ó, o velhinho tá chegando aí, hein. Tio Zarinhas. Aê, aê, aê! Tocinho! Perdemos o objetivo bravo. Ah! Valeu, Carlos. Mais um. Kit médico! Kit médico! Toma! Toma! Faça uma mandagem na sua perereca. Toma! Tem que fazer uma mandagem aqui, aqui. Tem que fazer uma mandagem aqui, aqui. O que que tu acha? Fica só por aqui, né? Pode ser. Pode ser também. Não é verdade? É. Pô, o pilotão tá dividido. Entra todo mundo, nosso pilotão aqui, ué. Máfio! Não, como um ser legal aí, que... O Rete-Ars entra no nosso aqui, ó. Ê, Camperage! Foge! Foge não, Lirinho! Volta aqui com o papajinho! Ele leva e volta pra mim e chega a dura. Pô, eu tô vendo você no mapa ali. Não tem problema. Minimapa. Eu pensei que tava do lado esquerdo, mano. Tava no lado esquerdo. Não acredito, velho. Ó, o Coisa tá aqui ainda. Nossa, isso aqui deu logo quando você puxa a DS e é muito torta, mano. Malboro, desiste, Malboro. O Thiago está perto de mim, filho. Botou a caça, viado. Oi? Ai, ai! Nada, né? Eu team play, eu tenho que... Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer a missão pra... De bloquear a Fedoroth na Fedorenta. Ô, Lirinho, tem dois slimes ali. Eu vi. Dois slimes reparados. Opa! Toma! Ah, não. Eu mirei o Sniper, Malboro aparece. Vamos pegar, ó o Coisa. Vamos! Vou usar a Embot aqui agora. Vamos pegar os Objetivos. Tchau. Os Objetivos foram bombados na faca. Espeita! Tá subindo, mano. Caralho! Não morre não, cara? Caralho, entrou agora, velho. Isso é peito de aço. Estou matando 20 e barra 3. Estou falando. Caralho. Eu vou reportar já. A gente está com a Hill, vim. É. Estar é bom demais, cara. Caralho, porra de sol. Pois é, não vi nada também. Caralho. Ai, tem outro aqui, ó. Ah, seu velho. 11%. Se você matar o T-Killer, você pega o equipamento dele e joga no chão a munição. Tá. Vai lá, gente. Pega a munição, galera. Vou pegar a Bravo por aqui, ó. عolve a Busbay. Dá um Flank aí. Eu vou na frente pra morrer. Vai! Nossa, correu no tiro, velho! O matinho é foda, o matinho é o cara se... E aí, Macau! Como é que tu tava no cantinho aí, né? Marotando, né? Ah, eu explotei um passinho, eu falei... Opa, peraí, tem alguém aqui, o que eu vou ter aqui? Macau, tá aí? Nossa, ele é um filho da puta! O que é que eu vou ser seriosos? Vitor, escondidinho, espotei um espacinho assim, eu falei... Quase que eu morri pra você de novo! Esse jogo é idiota, velho! Não, mas eu tava correndo na direção, eu vi você andando e parei, hein? Porra, rapaz, é melhor! Reviveu, cara! Ah, mais sério que eu, cara! Charles, revive! Cuidado com a snap aí! Servi nois aí, filho! Opa, galera! Sai, tem um sniper aqui! Nossa! Tomar no cu, vem a viveira, eu não sigo um sniper, vai que cê... Nossa, eu assisti tudo, velho! Esse é o objetivo! Capturem ele! Tedorof, só escutar Tedorof! Tá, 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 tá! Esse cara, mano! Eu atirando nele, ele me deu um hack! Tem cismito aí, ó! A supressão aqui do BF1 é zero, mano! Não existe supressão, mano! O cara tomando tiro, ele, ele já atira ainda, velho! Tomamos o objetivo, Charles! Não damos melhor aqui! Tomamos o objetivo, Charles! Tá me ouvindo aí? Tomamos o objetivo! Entra no meu... Nosso... O cara é que tá dando tiro aqui, mano! Deixa eu ver, eu vou mudar de tudo! Ah, doze do caralho! Rápido! 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 Vamos trocar! Vamos juntar todo mundo agora! O SEB já tá cheio! Ah, beleza! Tudo é! Quer que eu cubra seus ferimentos! Viu! Viu! Ai! Vou pegar todo mundo nas costas! O cara salvou vocês! Isso! Tô vendo aí! Tô dando esse plank aí! O cara aí! Ele caiu, rapazes! Porra! Saiu... Saiu o Mike aqui, ó! Ali! Nossa! Muito cara ali! Não vai acabar, mano! Não, Lira tem que abrir a coisa aí! Pra poder entrar! Não, Valko! Vai tá fechado? Deixa eu mover agora! Deixa eu ver aqui o Alfa! Ih, tá fechado! Pode entrar! Vou pegar a Alfa por aqui, mano! Vou pegar o Alfa por aqui, mano! Não vou te reviver, não! Entra aí, Alfa! Lira, vai! Não vai, vai! Vamos! Vai! 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 Tem cara aí mesmo no corredorzinho aí, ó! Ali, 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 ali! Em cima, em cima tem dois, duas pedrinhas. Olha essa pedrinha. O que tá indo? Oxe, do olhinho, do olhinho. O que é isso, cara? Olha esse cara, mano. Devine aí, mano, como é que um tiro só ele matou dois caras, velho? Defendam o objetivo. Hum, o que é isso, mano? Caraca, velho. Porra. Não dá deploy, viado. Porra, tava ali perto, nem tinha visto ali o que tinha. Porra, o Vini me matou, eu, o cara de um tiro só, mano. Eita, achei o sniper lá, ó. Posso fazer um curativo nos seus ferimentos. Caralho, quase, quase. Você está ferido? Eu posso ajudar. Kit médico, pegue. Cheguei, cheguei, cheguei. Chegando. Ô, tio Zaras. Ué? Coelho, nossa. Coelho. Agora, mano. Caralho. 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 Ai, não. Muito caro, velho, sniper. Nossa, tinha muita gente ali, cara. Temos que capturar o objetivo. Temos que capturar o objetivo. Perdemos o objetivo alpha. Temos que capturar o objetivo. Ah, não. Porra, nas costas. Mata esse cara. Bicho é tentado. Olha a costinha aí, cara. Olha a costinha aí, cara. Tem cara pra caralho aí. Você morrer direto agora. Vamos aqui, vamos aí. Isso aí, isso aí, cara. Bora. Malboro, Zaras. Oh. Unizarra. Vamos dar uma... Também dá cabanho. Peguei esses... Isso aí. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Estão aqui não. Não, mas vai pra lhe dar a costinha, porra. Os caras aqui, olha lá. Olha lá. Estão tudo lá dentro, porra. Ah, é verdade. Perdemos o objetivo Charlie. Estão lá dentro. Tome! Para de camperar aí, porra. Mira, você me deixou do seu lado. Porra, foi mal. Aí, atira de nós, hein, Yoro. Atrade-se, atrade-se. Tomamos o objetivo Alpha. Putarinho, valeu. Corre, corre, corre. Caralho, escutou pra ficar vivo agora? Pô, gente. Vamos mudar esse esquema dessa rotação aí de... De modo de jogo. O que vocês querem deixar? Deixa eu só... Domination e ponto de guerra. É, Domination e ponto de guerra. Tem um TDM também. É, um TDM também, é. Consegue mudar, Mark? Ou é meio difícil agora? Dá pelotão, rapá. Mexe. Ah, minhas costas, Jesus. É, Jamal. Eu ganho defenção de bandeira direta, de... Destaque. Mech, meu querido. Cadê você? Mech! Mech! Deve ter mutado de novo aí o... Mech! Mech, 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 Mech! 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 Vai mudar ou deixar assim? Vamo mudar, vou falar pra ele. Mech! Mec! 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 Cadê o Mequinho? Caralho, já tem cara chegando aqui! Ah, era pra bater ali a granada! Vai na frente aí pra morrer! Mec, Mec não tá ouvindo! Mec! 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 Cabe sempre, cavaleiro inimigo! Vai, tem cara atrás! Ué, é só uma bandeira? É, linha de frente! Ah, tá! É de frente também! Por isso que eu fui no lugar errado! Deita! Um cara ali mandando bala ali, mano! Mas não dava pra trocar coisa não! Tem tanque, linha de frente? Morteiro! Caraca! Olha essa granada desse maluco, velho! Tá correndo! Perfec, mano! Foi perfec, mano! Foi perfec, mano! Essa granada foi! Valeu, mano! Valeu, cara! Pô, vamos acabar com esse cara aqui de morteiro aqui, mano! Vamos! Agora! Eu vou lá! Tomamos o objetivo, Chad! Tomamos o objetivo! Tomamos o objetivo! Pô, vem lá! Jogar morteiro em... PDM? Ou em... Tem que passar mais cicladas lá, né? Tem outro aqui! Ô, bicho! Filha de uma puta, né, cara! Tô chegando, Lilo! É aqui a bandeira do bagulho? Valeu! É, vai destravar ainda! Vai destravar! É aqui dentro que vai destravar! Eu acho que é! É uma menor! É uma menor! Olha o poste aqui! Olha o pau! Olha o pau! Olha o pau! Toma aí! Munição! Como é que? Vamos! Cadê o Mec? Tem dois caras aqui, ó! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala jogando no servidor do clã? Sim! Oi! Sim! É! Deixa que eu tô chegando pra fazer cirurgia, hein! Cadê o Mec? Mec! Vou fazer! Vou ter esse de sexo aí! Quem é o primeiro? É o Mec! Não, Mec! Não, Mec! Tá jogando, esse viado! O que ele tá falando? Calma, gente! Tô aqui! Tô aqui! Ô, seu puto! Seu puto! Mano, avança, véi! O, Mec! Avança, Mec! Faz um... Scame pra nós aí, Mec! Não, não! Tô falando pra um... O cara tá conversando com a namorada dele, tá ligado? Caralho, velho! Eu tava falando com a minha mesmo! A minha chegou aqui! Tava conversando com ela! Não falei? Rapaz, que manja, rapaz! É... Mas tu ouviu o que a gente falou, não? Oi? Se tu tava falando com ela, é óbvio que tu não ouviu, né? O que a gente tava falando! Não, não! Tirei o fone! Mutei o telefone! É... Muda pra nós aí, cara! Bota só... TDM... É... Domination e... E... Pombinhos, diga! Tá? Hum... 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 Você viu a tranquilidade do cara? Tá? Isso é um cara apaixonado! Isso aí é um monte de pessoas, cara! Quais? Isso aí eu me apaixono por um cara desse aí, fácil, fácil! Cara... Cê viu ele falando? Rapaz, tranquilidade, entendo? No final desse terça-feira! Faz a parada aí, o pombo! Tá? Suave... Suavidade! O que eu tô fazendo aqui, já? Agora eu sou filho com minha namorada, mano, eu tô... Pô, velho! Pô, velho! Pô, velho! Tá demais dos caras aí, mano! Que... Que porra! Mata com dois tiros, ele mata... Um tiro, ele mata o cara! Que porra do alto revólio! Tem cara aqui, mano! Na... Tinha que ele ia ser um belo comentarista na ESF! Ia ser o quê? Um belo de um comentarista! Olha lá! Tô falando! Começou! Chegou esses caras mitos aí! Pô, tô falando! Pronto, pronto, pronto! Pronto, pronto! Ah, mano, não chora! O cara me dá um tiro só, ele me mata! Olha só! Não chora, respira! Não! Não vai chorar não, cara! Jantar esse tiro o Ledras e o Alex aqui, nossa senhora! Não, acabou, senhor! Tem que ser um Discord só pra eles! Uma salinha só pra eles! Rapaz! Pô, não! Você tá jogando bem! Começa a entrar essas porra desses caras aí do caralho! Tá raiva, mano! Tinha gente nas costas aí, sabe? Morreu, morreu! Ei, não! Tava aqui, cara! Na coisa aqui, mano! Morreu nada! Tá ali na entrada da C pra cá, ó! Tem dois! Bora, 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 bora! Ah, que novo o objetivo! Filha da puta! Tá ali ainda! Tão tudo nas costas! Cuidado, hein! Eu mato até Sniper, filha! Não é que é bom mesmo, hein! É um bichão mesmo, hein! Coloca só o mapa base ou o mapa premium também? Ah, tá! E agora? Tudo bom tem premium? Coloca premium também! Como? Quem tiver aqui pra vocês? Tá o sniper de novo! Ah, bata aí não! Caralho, bata aí! Boa noite! Opa! Agora sim! Toma esse t-bag com essa granada que eu te dei, Otávio! Toma! Caraca, eu vi um cadáver voando aqui, mano! Toma! Tu viu, mano? Viva a porra de uma... De uma granada tabelada... Olha o cara ali! Eu vi uma granada tabelada ali! Matar essas porra desses vampers! Caralho, voando aí, então! Tem um monte de gente ali! Nossa, meu caro não jogou uma granada de fogo aqui, mano! Na humildade! Aí não! Ai! Porra, eu tô avançado, meu! Pedeu, eu vou morrer! O que que leva um cara a botar uma tomada no meio da parede, cara? O objetivo! Destruam ele! Acabamos com o objetivo bravo! Bora! Ganhou! Caralho! Suiu, velho! Aproveita pra resetar aí, ó! Se já conseguiu terminar! O que que tá fazendo ainda? O que é domination? Vai logo em Suez ali, pô! Aí na próxima ele já vai configurando a parada aí! Tá bom, meu amor! On-no-no! Deserta logo isso aí, ó! Deserta! Deserta, deserta logo isso aí! É o cornão aí ó. É o putão. Filha da puta. É? Chebaca do mal, carai. Acho que eu nunca vi o Discord tão cheio desse jeito. Tira a print, tira a print. Se não que ele tira ali dentro, ele tira no cara. Diz de sábado a gente chegar, mas jogar vai bater essa quantidade aí mano. Ô Max. Oi. Se tu quiser entrar no grupo do WhatsApp lá, fica a vontade aí tá? Demorou mano. Anota aí, pode anotar aí. Não, manda no Discord ali depois. Demorou. Só que a primeira vez tem que mandar um nudes. Ah é? Eu mando um nude. Ô mano, vou pegar um celular novo aqui da minha mãe aqui, porque aí dá pra atirar com dois que é muito grande. Não, cara. Faz um panorama, né? Ah é verdade. Olha aí Claudio San. É aí Claudio San. Faz um panorama aí. Ah, pingoludo. A cabeça é uma lojota. É aqui uma vaga no nosso pelotão ainda. É aqui uma vaga no nosso pelotão ainda. É aqui uma vaga no nosso pelotão ainda. Ah cara, morteiro. Tá o cara de morteiro ali. 27? Você é de onde mano? Que time médico pra você meu pai. É pra abrir, boneco. Vamos mudar minha tática aqui. Mudar minha tática aqui. Ô Max, você é de onde mano? D-D-D-D-27. Eu estou de vitória. É essa. Vitória é essa. Rio se eu não me engano é 11. É 27, é 21. É 21. É 21 né.